Boa noite galera, esse é o grupo da Só Pegada Diretamente de Nova Iguaçu Fazendo essa festa maravilhosa pra vocês Vamos curtir o samba que o negócio é vera Um, dois, um, dois, três Vamos sambar, quero ver todo mundo sambar Nando sapatinho Esse é o grupo Só Pegada Tá gostosinho, bonito demais Vamos chegar na Só Pegada Matou uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de dor Que fez da vida um paraíso De ter a esperança de te encontrar Vendo a lembrança do seu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei, fui o culpado por te perder E eu não queria me arrepender Mas de só mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu coração A minha felicidade vai depender do seu coração Bateu uma saudade do meu amor Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de dor Que fez da vida um paraíso Que fez da vida um paraíso Que fez da vida um paraíso Do seu coração A minha felicidade vai depender do seu coração Mas de volta ao coração Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu coração Perdão Vamos dançar que é só sucesso, hein? Se é o grupo só pegada O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu? O outro se modificou Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou Pra nossa união Será que acabou? O amor Que fez nosso sol despertar O amor Que a gente não quer mais parar O amor O peiro que enche o do ar O amor Que a gente precisa voltar Pro nosso sonho continuar O amor O amor O amor Que fez nosso sol despertar O amor Que a gente não quer mais parar O amor O amor Que a gente não quer mais parar Que a gente precisa voltar O nosso sonho continuar Essa saudade de você Não é legal E faz sofrer E tudo pode acontecer E tudo pode acontecer Não vou deixar de te querer O amor Esse nosso amor Quero ver você Quero ver você É longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Que a gente não quer mais Fuck you Quero ver você Quero ver você A nossa paixão Quero ver você Qual o amor Progressador A gente se encontrar de novo Quero ver ver você Tudo que foi bom Quero ver Eu nascer A nossa paixão Vamos falar de religião Eu sou descendente de Senhor Sou soldado de Ogum Levanto dessa imensa Legião de Jorge Simplicizado na fé Foi carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Que se for na igreja Fez seja meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se for no terreiro Pra bater o meu tambor Faz o cabeça, último ponto, sem Senhor Eu canto pra Ogum Um guerreiro valente que cura da gente que sofre demais E ele vem dar um ano, ele vende e demanda de gente que faz Cavaleiro do céu, escoteiro fiel, mensageiro da paz Ogum 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 E ele nunca balança, ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum E é quem dá confiança pra uma criança virar um leão Ogum É uma desesperança que traz a bonança pro meu coração Ogum Eu to até Com o saldo e silêncio Sou soldado de luz E eu vim dessa mensagem Eu te falo de Eu Sou resistente ao da fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Que se for na igreja Fez seja meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Se for no terreiro pra bater No campo pra Ogum O guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais E ele vende a ruanda, ele vende e demanda de gente que faz Cavaleiro do céu, escoteiro, fiel, mensageiro da paz E ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão E é quem dá confiança pra uma criança virar um leão É uma diferença que traz a bonança pro meu coração Deus adiante, paz e guia, eu comendo minha Deus, a Virgem Maria, minha mãe E os doze apóstolos, meus irmãos Andarei nesse dia, nessa noite, que é o meu corpo cercado Vigiado e protegido pelas armas de Jorge São Jorge, senta praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com a jopa de Jorge Para que meus inimigos tenham o pé, não me alcance Tenham mão, se não me pegue, não me toque E nem pensamento eles façam de bala me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Faca de lança se quebrem sem meu corpo tocar Guarda de corrente se arremente sem meu corpo amarrar Porque eu estou vestido com a jopa de Jorge Jorge é da capa doce, salve Jorge! Vamos cantar sucesso assim, tá bonitinho, tá gostoso demais Valeu pela galera, pelo aplauso, muito obrigado O meu lugar é caminho de ogulhinha sã Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar O meu lugar é cegado de luta e suor Esperança de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar fez seus mitos de sere de luz É bimberto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Lobira, Jé O meu lugar é sonho do rapaz de prazer O seu nome é doce de dizer como é que é Madureira Madureira chorou Madureira Madureira O meu lugar é caminho de ogulhinha sã Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar fez seus mitos de sere de luz É bimberto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Lobira, Jé O meu lugar é sonho do rapaz de prazer O seu nome é doce de dizer como é que é Madureira 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 Ah, meu lugar A saudade me faz lembrar Os amores que eu tive de lá É difícil esquecer Noce lugar Que é eterno no meu coração Os poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Que me vultiona na dança Amarinho o terreno bem-de E ainda tem junto a luz do luar Ah, meu lugar Tem mil coisas antes pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira Madureira chorou Madureira Madureira Em cada esquina um pagode num pé Tem Madureira Império Portela também em São de Lé Tem Madureira E no mercado você pode comprar Por uma bichicha você vai levar Um tempo com um sonho pra quem quer sonhar Madureira E quem sabe lidar até pode enxergar Tem jogo de rona que é piribilé Por lá com o sueca pro tempo passar Madureira E uma frazinha até posso fazer No grupo dezena, centena e bilé Pelos sete lados eu vou te cercar Madureira Vamos cantar uma musiquinha que a gente gosta muito de cantar A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, flores voltam a surgir Enquanto a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não peca, fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar A curva que não mata, só nos faz fortalecer Vivendo eu aprendi que é só fazer por merecer Que passo a passo o dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não peca, fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Hoje o sol do novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará de neandão a poxa Tenha fé, nunca peca, fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontra o amor Tenha fé, vai na fé, nunca peca, fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Pra quem amanhã esteve e crê E pra quem ele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé, nunca peca, fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz fortalecer E nem não aprendi que é só fazer por merecer Que passa, passa o dia e a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não peca, fé em Deus É em Deus que tudo irá se acertar Hoje o sol do novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará de neandão a poxa Tenha fé, nunca peca, fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Tenha fé, pra quem estende a mão e ajuda a criança Tenha fé, pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontra o amor Tenha fé, vai na fé, nunca peca, fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Tenha fé, pra quem não alcançou tudo que sempre quis Tenha fé, pra quem ama e respeita e crê E pra quem que paga pra ver Tenha fé, vai na fé, nunca peca, fé em Deus Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei meu achando desencote de lá Voltei pro meu rinho, pro meu redentor Pra ver meu amor que é lá de roxé Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matarei a vontade que tanto senti Sinto carinho, não dá pra ficar Eu deparo o nosso centro com o fim Que trouxe uma cita pra te abençoar E tiver certeza que a vida é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra cê vai Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei meu achando desencote de lá Voltei pro meu rinho, pro meu redentor Pra ver meu amor que é lá de roxé Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matarei a vontade que tanto senti Sinto carinho, não dá pra ficar Reserva o nosso centro com o fim Que trouxe uma vida pra te abençoar E tiver certeza que a vida é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra cê vai Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Vamos cantar, se encerça Quem saber cantar pode cantar com nós Vem pra cá pro salão também Fala baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Vamos com calma devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não esconde Não tem hora nem lugar Não tá fome que a vontade de comer Você me olha Morte o lábio pra me seduzir Acende a luz pra ver Desejo em minha cara Segura a pena Tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca Vamos cantar, se encerça Então vem me levar É sacanagem Vou dar o clima Nessa viagem Nosso clima não pode queimar você Mas quando pode entender Nós dois a gente fica sem noção Pedalinha sem querer saber Aí a onda é dimensão Quanto a parede nós dois E nada fica pra depois Perda na pele Sua pingando, corpo e febre Você em trânsito, sussurrando Segurando a voz Você rasgando a minha roupa Embaixo dos lençóis Cara na cara Sua pingando, corpo e febre Você em trânsito, sussurrando Segurando a voz Você rasgando a minha roupa Embaixo dos lençóis Fala baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Vamos com calma devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não esconde hora nem lugar Juntar fome com a vontade de comer Você me olha mó de lábio pra me seduzir Acende a luz da minha deseja em minha cara Segunda-feira tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca Por um rugido não escapulim Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação A gente fica sem noção Pedrinha sem querer saber Aí a onda é dimensão Quanto a parede nós dois E nada fica pra depois Cara na cara Perina pele Sua pingando o corpo e febre Você em trânsito suçurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da voz Você agendar minha roupa Embaixo dos lençóis Cara na cara Perina pele Sua pingando o corpo e febre Você em trânsito suçurrando Segurando a voz Você é a índia da minha roupa Embaixo dos meus sons Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Fala baixinho é beijar na boca Para com esse neném Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Se você escutar o grupo sua pegada Você não é nota dez, você é nota cem Show de bola, fala baixinho é que é bom, hein? Coração brindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute o fofoqueiro de plantão Vai daqui e dali os trancos de barrancos Tanta coisa que a gente superou Um tesouro bem maior que conquistamos Tem uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz que sofre Mas sofre Gente que não pode ver ninguém feliz O que sofre Não deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixa, deixa, deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Curpo sua pegada Coração brindado não pega feitiço Coração brindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute o fofoqueiro de plantão No Quirana tá por fora Vai daqui e dali os trancos de barrancos Tanta coisa que a gente superou Um tesouro bem maior que conquistamos Tem uma quantidade imensa de amor E aí mulher Mas tem gente que não sofre Não pode Ver ninguém feliz que sofre Sofre Gente que não pode ver ninguém feliz O que sofre Eu amo Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixa, deixa Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixa, deixa essa gente pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Show de bola, clima gostoso demais Só depois Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Que tudo que fizemos No só momento No só momento Deixa eu desistir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar o que estava tão perto Eu feito tolo Nem percebi Que na vida Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Show de bola Show de bola Que tudo terminou Que tudo terminou Que tudo terminou Entendi que não era amor Só assim Só assim podia enxergar o que estava tão perto Eu feito tolo Nem percebi Se na vida hoje tem que aproveitar Se na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Se na vida hoje tem que aproveitar Tem que aproveitar porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Se na vida hoje tem que aproveitar Tem que aproveitar porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Eu posso garantir Eu posso garantir Eu posso garantir Ela me disse pra não mais eu implorar Ela me disse que cansou Que já perdoou Que não vai pra voltar atrás Mas... E o pior é que eu ainda te amo tanto E eu preciso aceitar Eu preciso aceitar Eu vou sair Vou por aí Vou por aí Me divertir Eu tô cantando a minha merda noite toda Eu tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Ela me disse que não quer saber de mim Ela me disse que nossa morte chegou ao fim Ela me disse que cansou Que já terminou Que já não tá mais saindo Ela me disse que essa vez não vai rolar Ela me disse que nada mais eu implorar Ela me disse que cansou Que já terminou Que não vai voltar atrás Mas... E o pior é que eu ainda te amo tanto E eu preciso aceitar na sua decisão Mas... E o pior é que eu ainda te amo tanto E eu preciso aceitar Eu vou sair Vou por aí Me divertir Quer lá pra mim Eu tô cantando a minha merda noite toda Porque essa vai noce apagou você da lembrança Vou por aí Me divertir Quer lá pra mim Eu tô cantando a minha merda noite toda E eu tô cantando a minha eissão Não tem aí Você nem aí Eu vou sair Vou por aí, me divertir Galera, tô pegando a ditada Esse é meu lindo, meu lembrança Vou por aí, me divertir Galera, tô pegando a ditada Tô nem aí, tô nem aí Vem que vem Só pegar, só pegar, só pegar Ela me disse que não quer saber de mim Continua sambando que o negócio é envergado Valeu, meu querido Nossa história foi assim Olhando um beijo mais Pouco vem mais que o sol E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Seria tanto que você fizesse o forte da minha altura Do carro na rua, na areia do mar Queria tanto com você uma aventura toda madrugada Senhora marcada, sem limite pra vá Não deixa esse nosso mais cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira roupa Em qualquer lugar a gente tira roupa Explodindo a nossa emoção Explodindo a nossa emoção Grupo são preguiça Grupo são preguiça Grupo são preguiça Aonde nós chegamos Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse o forte da minha altura Do carro na rua, na areia do mar Queria tanto com você uma aventura toda madrugada Senhora marcada, sem limite pra vá Que é o tempero da paixão Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso mais cair na rotina A adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porque fugir dessa atração Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Nossa história foi assim Olhar não deixe mais Só sucesso, ei! Você já tentou me amar Mas o nosso amor era foguera Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira E que vontade louca já virou um vício Desde a sua banca, mas sem compromisso E eu tô te querendo Só um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais Batum! Só pegada! Vem comigo, cumpade! O que você não parava pra pensar? A boca não querendo o seu amor Mas não vou lembrar dessa cena Falando demais de você expor Para deixarmos tudo quando está O nosso amor foi só uma dança Mas nada melhor é deixar falar Você já tentou Mas o nosso amor era foguera Eu queria só brincar de amar Brincar de amar, brincar de amar Você não queria brincadeira O que manda de louca Já me louco, um vício Vem de a sua banca, mas E eu tô te querendo Só não vou voar Batum! Que delícia, hein? Ah, 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 ah O céu é o amor 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 Cara, deixamos tudo quando está Vem comigo, cumpade! Vem comigo, cumpade! Vem comigo, cumpade! Vem comigo, cumpade! É deixar falar Por que você não parava pra pensar? Falando que eu tô querendo o seu amor Mas não vou lembrar dessa cena Falando demais de você expor Cara, deixamos tudo quando está O nosso amor foi só uma dança Olha o que a minha viola faz, hein? Chega de ocupar de hila no avião Só sucesso! Se é pra sonhar, quero sonhar contigo Meu amor E agora é viver um sonho lindo Meu amor E a gente não pode ficar assim É a solidão que fica, agora está doendo Está doendo Valeu, amigo, valeu, amigo Se é pra viver, deve viver, deve ser amado Tamo junto! Meu amor O teu carinho vai secar meu pranto Meu amor O que eu mais quero te fazer feliz E tenta tudo e fica do meu lado Do meu lado Vem comigo! Se você voltar Eu aqui estou pronto pra te dar Meu amor Isso é grupo só pegada Eu aqui estou pronto pro céu e o mar Peço ao Senhor pra abençoar nosso amor Se você voltar Eu aqui estou pronto pra te dar Meu amor Meu amor Eu aqui estou pronto pro céu e o mar Peço ao Senhor pra abençoar nosso amor Se for sonhar, quero sonhar contigo Legal, hein? Meu amor E agora é viver um sonho lindo Meu amor E a gente não pode ficar assim É a solidão que se dá, agora está doendo Doendo muito, doendo muito Sempre vai viver, quero viver Vem comigo! Meu amor O teu carinho vai secar meu pranto Meu amor O que eu mais quero te fazer feliz Esquenta tudo e fica do meu lado Do meu lado Canta! Se você voltar Eu aqui estou pronto pra te dar Meu amor Com o céu eu vou Peço ao Senhor Pra abençoar Nosso amor Nosso amor Que bonito! A satisfação imensa O grupo só pegada Está participando dessa festa maravilhosa Valeu? Galera pode ficar ligado Quando tiver de novo É só chamar que nós vem Só chamar que nós vem Que nós está aí Olha só galera Isso aqui acontecia muito nas rodas de samba em Nova Iguaçu Peco do Carranca Praça do Skate Não é isso, Peco? Casa do Pagode Lá Paz Isso acontecia na roda de samba de Nova Iguaçu Quem curtiu um pouquinho de Nova Iguaçu Na roda de samba Vai saber o que nós está falando Isso aí é o grupo só pegada Vamos em Nova Iguaçu Como é que é? Eu quero ver você mandar a razão Pra mim não é qualquer noite Você acaba no coração Toda hora é hora que vem da decisão que eu falo agora Lá 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 No fundo, fundo, pago, fogo fumado Eu vou embora Lá 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 Não quero mais e mais Me aprofundar nessa história Lá 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 Apenas vocês vivam de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Família, que louca Família, eu sou pegada Machu Um salto de medo de bar Um salto estranho Cheirou Cuspiu, dançou, pagodeando Falou que era um daqueles quebrados Valeu, meu pai Um salto de cama Mas isso aqui Um pouquinho de Brasil já é Esse Brasil que canta E é feliz 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 É Também um pouco de uma raça E não se entrega não Mas isso aqui É um pouquinho de Brasil já é E não se entrega não E não se entrega não Fla Que me faz sonhar E não se entrega não Bota a sandália de prata E vem com só Pegada Samba Horeno Amor Que me faz sonhar Bota a sandália de prata E vem por samba Samba E bota a sandália de prata Samba Samba Eu convoco a geral assim, ó Chega minha viola Carolina Bela Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo E quando me perdi no seu olhar Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Carol Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer na do do seu olhar E como vai ser linda a gente se amar Meu amor Tô feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer na do do seu olhar E como vai ser linda a gente se amar Essa menina não sabe Como um monte de amores por ela E o meu coração já não cabe E o quanto de amor que é pra ela Essa menina não sabe Não sabe não Sabe não E o meu coração já não cabe Essa minha timidez E me prejudicando Não fui amado mais nem triste Até hoje tô cantando E andando meio sem jeito Sem saber me explicar O amor escondido é perfeito Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar Tchururu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não sei por que você se foi Quanta saudade está de ti Desde que você já vou me ver daquele adeusão Por que você marcou na minha vida O teu correu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão E minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 No corpo eu fujo dessa sombra No sonho verde esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Mostrava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu quis dizer, você não Quis me escutar Agora ou não passa nome Faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar que vai ser diferente E tudo mudou, vocês, vocês queiram saber O que houve de errado e o meu erro foi que De estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos e eu sinto seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Vocês queiram saber o que houve de errado O meu erro foi que De estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais 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 Quem gostou, bate palma aí, pô Valeu pela moral, galera, show de bola Muito obrigado Vamos dançar a garradinha no salão Pra ficar gostoso Confesso que menti quando pedi pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais Fica comigo Tanta noite eu vencer sem ter você Tanta noite eu vencer sem ter você Tanta noite muito louco de prazer Te perder o meu Maior castigo, confesso Confesso que menti quando pedi pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais Fica comigo Tanta noite eu vencer sem ter você Tanta noite muito louco de prazer Te perder o meu Maior castigo Faço o que for preciso pra vingar contigo Foi você o meu vício, meu sonho maior Tá pra não ver que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome no outdoor Pra que o mundo inteiro enfim possa ler Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Essa frase tão simples Tanta noite eu vencer Tanta noite eu vencer Tanta noite eu vencer Faço o que for preciso pra vingar contigo Foi você o meu vício, meu sonho maior Pra mostrar que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome no outdoor Pra que o mundo inteiro enfim possa ler Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Eu te amo também, casa comigo só pegar Confesso que menti quando pedi pra me deixar Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Com uma cena de ciúme pode acreditar Eu amo, lá vai embora Te amo demais, fica comigo Faz a noite eu vencer em você No pé é noite, mas eu logo a minha frase E me vencerá o meu Vai lá, cachego Faz o que for preciso pra vingar contigo Faz a senha o meu vício, meu sonho maior Tá pra não ver que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome no outdoor Pra que o mundo inteiro enfim possa ler Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Faz o que for preciso pra vingar contigo Eu sou o meu vício, meu sonho maior Eu venho, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome no outdoor Pra que o mundo inteiro enfim possa ler Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Faz o que for preciso pra vingar contigo Faz o seu vício, meu sonho maior Tá pra não ver que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome no outdoor Pra que o mundo inteiro enfim possa ler Vou mandar publicar a realidade e a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais E essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Ai, mas é muito simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Que legal Quintal do só pegada Bate palma aí, pô Quero ver todo mundo sambando no salão com a gente assim, ó Chama aí, chama aí Na hora que o sol se esconde Que o sol não chega E o sim, o sim, o sim vai procurar A velha de colo quente Que conta as caras Que conta a história para animar Tia na história Tia na história que é a grande Tia na história que quando menina Acaba com cochilé Tia na história vai murmurando História para animar Lá, 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 A velha de colo quente Que conta as caras Que conta a história para animar Tinha na estância que conta a história Tinha na estância só quer agradar Tinha na estância que quando o nino Acaba com cochilar Tinha na estância vai murmurando História para animar Quem gostou, bate palma aí Legal, legal, tem mais ainda Peixe é esse, meu filho O não, meu pai Peixe é esse O do maguenem É a boca do mato Pô, que calor tá dando, hein Suê, suê Toca é o marimaié Toca é o marimaié Jeixazin, jeu Jecim Cadê meu corão? Gostoso demais Tá negrado Que coisa, hein? Vida de negra é difícil É difícil morrer 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 O sacinho rodopio Ventania na palhaça Tinha-tinha pambiou Domironga lá na roça O sacinho rodopio Rodopio, rodopio O sacinho rodopio Domironga lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar São medeiro e ir pra Xangu Toque no pé do joar Ela entende a força que crê Mudamento que vem de lá Bicho do mato Só me enubreu Se esconder no jurema Vem! O sacinho rodopio Ventania na palhaça Vida de negra é difícil morrer Eu acelero rodopio меня p candy com ninguém Sem assim eu Abone uma Vida de negra é difícil morrer O sacinho rodopio Coivado a meia-noite, com a chama do gada De ventiço e paz de lança, faz a lenda encantada Oi, de ventiço e paz de lança Faz a lenda encantada, e saci rodobiô Rodobiô, 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 rodobiô Rodobiô, 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 rodobiô Jexá, Jexá Eu naveguei, eu naveguei Sobre as ondas do mar Tempestade passei Cheguei a naufragar Tantas noites chorei Tantas noites chorei Por amar o meu mar Por amar o meu mar E com fé lutarei E com fé lutarei Por meu mundo mudar Vamos esquentar Dessa paz que eu me guardo Dessa paz que lutou Fui com os céus atrás Influências que vêm Da nossa velha guarda de imortais Vem, somos o estrelho do mais puro de vocês Temos orgulho de cantar Nossa raiz maior Bater na mão Sambar no chão Pra nossa vida ser melhor Vem, lançamos cada voz que encanta de vocês Representando cada sonho toda vez E nasce um grande amor É o que nos gosta É o que nos gosta Que delícia é assim ó Quem manda na mata é Oxos Oxos é caçador Oxos é caçador Oxos é caçador Quem manda na mata é Oxos Oxos é caçador 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 Tô vendo que a galera gosta do negócio hein Valeu galera, tamo junto Só pegada na área Vou cantar uma música pro meu xará Alô xará Anderson, tamo junto e misturado Vamos cantar uma música pra você meu querido Amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos definir Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Melhor pra você existir Amigo, quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu pra você existir Amigo, meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer Com o antagumento Com esse momento Me faz penetrar Muita nossa amizade Muita nossa amizade Garecendo apenas Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir E bem sempre na vida Que eu procurei Encontrar nós Vamos mundo pro mundo melhor Com você fique certo Que jamais farei Que vivendo a voz Forza tornando maior Amigo Gostei de ouvir Gostei de ouvir Nem mesmo a voz Toda da moina Somos de Andrade Nem nem e te samba Já mém pode nos definir Quero chorar Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sonrir teu sorriso Valeu pra você existir Quero chorar Eu cheiro até choro, agora só é teu sorriso Valeu pra você existir, amei Fui bem cedo na vida que eu procurei Encontrando a luz de uma forma do bem melhor Vou ter que ser o que jamais farei E viver na nova forma da dona era o maior Vou ter que ser o que jamais farei E viver na nova forma da dona era o maior E viver na nova forma da dona era o maior Quero chorar, quero chorar Quero chorar o teu choro, eu sonho teu sorriso Valeu pra você existir, amei Quero chorar Quero chorar o teu choro, eu sonho teu sorriso Valeu pra você existir, amei 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 Amigo Show! Amigo 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 Obrigado.